Música Esse curso nos ajudou muito em questão de se habilitarem, que os pescadores hoje é uma grande necessidade ter essa carteira de habilitação, que nós precisamos ter o sustento para as nossas casas, para as nossas famílias e para regular. É muito importante isso para a vida dos pescadores. Esse curso ajudou muito a cada um dos pescadores aqui em Caravelas. Esse curso é mais uma vez o apoio que o município, a administração, o gestor está dando ao nosso pescador de Caravelas. Então nós demos de primeira mão a primeira etapa, que foi o apoio de embarque e desembarque, para que os pescadores tivessem melhores condições de descarregar sua produção. E agora para ele que vai para o campo, que vai para o mar, com preparado e com aquele lanceio, aquele medo, de voltar para casa ou com medo da própria marinha, como é de costume. Então agora ele vai tranquilo, preparado e mais tranquilidade, com mais emocionalmente mais forte e mais confiante. É isso que nós queremos para a nossa Caravelas. Estamos aqui em Caravelas encerrando mais uma etapa do nosso curso. É um curso de pescadores, voltado para atender os pescadores aqui da região de Caravelas. Nós formamos duas turmas, cada uma com 30 alunos. E agora, dessa vez, nós teremos pescadores capacitados aqui na nossa região. A carteira fornecida pela Marinha do Brasil habilita o pescador a fazer a condução da sua embarcação de pesca. A partir de agora, eles estarão autorizados, dentro do que está previsto na Autoridade Marítima, para poder conduzir as suas embarcações dentro do que está previsto na Lei da Segurança do Tráfico Acoaviário. É muito importante para o pescador estar conduzindo a sua embarcação habilitada. Ele recebeu instruções elementares de primeiros socorros, de salvatagem, de emergências marítimas, e também de voltadas para a atividade de pesca. Então, são instruções elementares que fazem com que o pescador, de agora em diante, esteja mais seguro para ir ao mar. E agora, com a carteira da Marinha do Brasil, ele vai poder ter a certeza que pode navegar tranquilamente com mais segurança. O bem do mar é o mar, é o mar, é o mar, que carrega com a gente, pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar, é o mar, que carrega com a gente, pra gente pescar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar.